Aquelas águas eu lavo, meu rosto enxergo, me imagino o espelho do veneno Eu sinto o gosto, o amargo entre meus dedos Muitos estão contigo na hora que cê tá com o bolso cheio O peito não guarda só a doença que é receio E-mail, TNC's! Demorou, demorou Sabe que agora, né, mano, aqui na frente de cês eu não temo Porque agora na barada, meu mano, eu não temo Que para um emo, sabe que é isso, tio? Agora, mano, que cê tá avulso É melhor sair da batalha, beber um vinho e cortar os pulso Cortar os pulso, sério, isso tem de moleque porque cê é vacilão Fala de cortar os pulso porque você é otário Não, você ficou três meses em depressão Sabe como é que cê é moleque, por isso que eu entendo e te mato nessa track Ele fala de cortar os pulso, diz que tava até depressivo Mano, faço improviso na letra, cê tá ligado, o flow que é mais agressivo Cê fala de isso tudo, mano, eu faço no fim das contas só improvisação Só que você também não tava no quarto balançando uma lata de lança na mão É, eu não perguntei o que você tava lançando Só que você é muito ruim no flow Mas tá tranquilo, sabe né, meu mano, o MK vem no freestyle e eu te mato no speed ou no slow Cê não entende nada disso É porque MK que faz freestyle e eu encaixo na base e os moda treme Cê falou até que eu sou... Só que eu sou o do restart no seu game Demorou, eu não passei três meses de depressão Mas agora rima que não tem receio Realmente, eu não passei três meses de depressão Meu truta, eu passei um ano e meio Sabe, que é isso, agora que cê cai na parada, mano, que você não procede Mano, irmão retardado, sai daqui e vai fazer até um proerd Cê falou até de depressão, por isso que eu chego a minha rima agora esplana Cê falou até de depressão, te bato tanto na batalha que você entra em forças marianas Cê disse de forças marianas Cê disse que ele tava depressivo na sessão Mano, cê entra em coma quando a JS rima Tio, o seu cu que flexiona, tiozão Como do caralho você não manda uma rima Como você encaixa no kit seu cuzão Se você não consegue levar autoestima Pela sua boca, você é muito ruim No freestyle você é vacilão Não é que meu cu flexiona, você é um arrombado Você é alienado, eu só assisto em malhação Bosta, mas tá tranquilo Sabe que eu chego no freestyle porque agora eu vou avante Nunca perguntei nada pra você Até porque mandou pedreira pra mim se é deselegante Uuuuh Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca Pedreira, você que perdoa Parabéns da J.S. Caraca Vão, 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 vão A J.S. Pereira Uuuuh Da BIT MK Uma zé pra eles Põe um atleta no pé É o BIT do Peri É o BIT do Peri É o BIT do Peri E com minha mãe virou gestante O que cês querem ver? Sim, mano SEMCE Ei, ei, ei Fã de papo Fã de papo Silêncio, silêncio Ei, ei A sua mãe virou gestante Sabe que cê não entende o flow na moral É porque você é muito ruim Deve ter nascido no banco preferencial Mas eu não sou Sabe nem meu mano Chego no freestyle Porque cê não soma Esse maluco aqui Assiste em malhação Depois bate uma pinha Tática que flexiona Falou Falou de malhação Eu vou mostrando o CNS Esse aqui malhar pra pegar a mulher Cê puxou a pederachia Por isso que eu perdi o interesse Cê até puxou a pederachia Que tipo de nandex é esse? Cê se rameu Na fita você tá muito feio Cê bateu uma Ferrari E agora eu vou te quebrar no meio Suavidade falou da mãe do cara Nessa batalha cê não ganha Você é queiro desgraçado Irmão da Carrie estranha Esse aqui é o bang Só que é batalha tem MC Hoje eu vou te rasgar nesse sangue Não vai rasgar no sangue não Só que tá tranquilo Sabe meu mano Que eu vou explicar Só que sabe que eu chego na rima Mano, não é pra pude te deformar Só que cê não entende isso Sabe nem meu mano Que isso é menos Cê tá com a camiseta do fantasma Mata nem MC de gosh man Só que na batalha O pereré é foda A Samara Vai que se foda o espadrão da moda É impossível Que isso aqui que aconteceu Na parada até Um trato no seu cabelo Eles deu Carrie a estranha Mas eu faço por amor Eu domino sua dimensão Eu sou estranho E sou doutor Por isso que eu explico Agora eu falo de verdade Cê não vai ganhar de mim Em 14 bilhões de possibilidades Falou de possibilidades 14 milhões Cê entrou no BO Pra tudo isso Não preciso te detonar Não com uma só Só que O seu amigo Manda mais que você Na moral Só que o único problema dele É que ele tem deficiência especial Pé de novo Pé de novo Pé de novo Pé de novo Presta atenção Sem maldade Presta atenção Mãos para dar 20mk Levanta alto Na moral Mãos para o Pereira JS